A Folly é fascinada pelas mudanças de tamanho. Isso! Ela fica pequena, minúscula e depois cresce. E aí ela encolhe de novo. Tá vendo? A Folly é assim mesmo. Encolhe e cresce. Fica grande e pequena. Mas olha só, mesmo quando em miniatura, ela é sempre gigante. Folly Pocket! Folly Pocket! Novos episódios de segunda a sexta às cinco e meia da tarde. No Discovery Kids e também no Discovery Plus. PENGUE, pode so...